Como você pode saber disso? Não foi assim que aconteceu e você não estava lá. Eu era criança, cuidando da minha vida, mas não do que tinha ao redor dela. Os malucos ficavam implicando comigo por ter uma cauda extra. Eu levei uma surra. Isso durou anos. Até eu usar o meu cérebro astuto de raposa para conseguir finalmente revidar. Eu cuido de mim mesmo e não preciso de ninguém. Ponto final. Ninguém tem amigos aqui. Por que acha que eu vivo aqui embaixo? Para evitar todo mundo. Inclusive você. Tchau.